Tem costa, tem costa, tem costa. Tem costa. Ah vai se fuder velho, eu saio do baguim com a porra da faca na mão. Ah, que saco velho. My bad esse round era pra me ter pegado os dois. Preciso de entrega. Não. Valeu. Preciso de cu. Aqui. Preciso de cu. Aqui. Sim. Tchau. 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 Tchau.